Bom dia, torcedor atleticano! Como é que vocês estão? Espero não ter estourado o microfone, né? Eu tô cada vez começando os vídeos no tom mais baixo, mas são 10h08, né, do dia 8 de 3 de 2022, é a terça-feira dessa semana. Como o Atlético nos joga essa semana, cria um gap, assim, na nossa produção de conteúdo. O que a gente vai falar? O que a gente vai trazer? Nenhum reforço, nenhuma especulação. E eu tava pensando nisso, peguei um garrafamento gigante, cheguei em casa, fiz meu exercício, jantei, tomei meu banho, senti aqui, tava meio em dúvida. Mas como eu tô esperando o BBB, e quem acompanha o BBB, sei que muita gente não gosta, mas tem a galerinha ali que gosta. Como muita gente sabe, essa semana tem um paredão de muita disputa, né? Entre Jade, Picom e Arthur Aguiar, dois rivais ali dentro do jogo, e eu fiquei pensando, caramba, isso aí dá vídeo, mano, isso aí dá vídeo, e resolvi falar sobre as disputas dentro do elenco do Atlético. Então, vem comigo, que é um vídeo inspirado no BBB, mas focado no nosso furacão. Peço que deixe um like, se inscreva no canal, dê a nossa moralzinha aí, que a gente tá lutando a bater 15 mil inscritos. Peço também que chegue junto a partir do aplausos, né? Que é o valeu aqui embaixo, que você consegue dar uma contribuição financeira muito importante. Agora que a gente tá voltando pra essa produção full-time, preciso de vocês compartilhem esse vídeo, que se vocês acharem que vale a pena, né? Mas seguinte, rapaziada, explicando rapidamente o que tá acontecendo no BBB. Jade e Arthur são rivais, e essa rivalidade, ela melhora muito o jogo, né? Porque você tem ali uma disputa, você tem uma historinha, você tem um storytelling dentro de um jogo que tá um pouco apático, que é o BBB. E eu fiquei pensando assim, porra, velho, o Atlético cada vez se esforça mais pra montar um elenco forte. A gente vê 11 titulares fortes desde a temporada passada. Existia essa demanda de formar um elenco de 20, 25, 30 jogadores que pudessem dar conta da temporada. Obviamente, o time titular não vai ter o mesmo nível do time reserva, mas que se sair um titular, não caísse tanto o nível como foi na temporada passada. Por exemplo, saiu o Nicão, entrava o Jaderson. Dessa vez, saiu o Marlos, tem o Vitor Bueno, tem o Pedro Rocha, tem o Cirino chegando aí. Então, a tentativa do Atlético foi fortalecer esse elenco pra continuar brigando, pra continuar disputando por títulos, num ano que tem um calendário até mais pesado do que da temporada passada. Acho que pesado é o termo. Já teve Recopa Sul-Americana, vai ter Libertadores, vai ter Copa do Brasil, vai ter Campeonato Brasileiro, tem a disputa do Campeonato Paranaense, o Atlético quer voltar ao caminho dos títulos. Então, precisa sim ter um elenco condizente com as ambições. E pra isso, o Atlético, por exemplo, trouxe o Alexandre Matos, que é um dos grandes negociadores do futebol brasileiro, né? Como é bom ter Alexandre Matos, a torcida já fez até meme. Por favor, Alexandre Matos, pra na hora que o Atlético for ao mercado, e de maneira certeira e de maneira contundente, deixando um recado, né? Porque eu acho que no final das contas, toda ida ao mercado, deixa um recado pro torcedor e pra todo mundo que tá vendo esse clube. Pô, a galera que vê as movimentações do Atlético, trazendo o Marlos, trazendo o Brian Garcia, que é um destaque sul-americano, trazendo o Hugo Moura, trazendo o Matheus Fernandes, trazendo o Pablo, o Vitor Bueno, o Coelho, que fala, esse time quer brigar, esse time quer chegar disputando. E o Atlético, cada vez mais, é esse time de chegada. É um Atlético que, na temporada passada, bateu na trave na Copa do Brasil, naturalmente, o desnível contra o Galo ficou muito claro, ficou muito óbvio, mas conseguiu o título da sul-americana, veio de um 2020 sem título, mais 2019, de título da Copa do Brasil, 2018, de título da sul-americana. É uma fase muito vencedora, dentro da história do clube, e o clube quer se manter. O clube quer perpetuar essa briga constante por títulos. E é algo que eu falo constantemente aqui com vocês. Não dá pra gente garantir títulos toda a temporada. Essa temporada, o Atlético pode não ganhar nada. Mas dá pro Atlético garantir competitividade. Dá pro Atlético olhar pra todas as competições e falar, cara, eu vou disputar, eu vou incomodar a vida de todo mundo que for me enfrentar. Se isso vai render uma conquista, ou se isso não vai render uma conquista, aí é uma conversa diferente, ninguém é evidente aqui pra cravar. Mas é um Atlético que tá se preparando pra ser competitivo, ainda mais competitivo do que uma temporada que conseguiu chegar muito longe com o material humano que tinha. E aí é um ponto muito importante a gente falar de material humano. Hoje, se o torcedor entra lá, www.atlético.com.br e vai no elenco do Atlético, tanto o elenco principal quanto o elenco de aspirantes vai ver um elenco forte, vai ver material humano. E esse é o primeiro ponto, sabe? Vai olhar assim de todas as posições do gol. Talvez a lateral direita não, talvez seja o grande gap desse elenco. Mas gol, zaga, volância, lateral esquerda, pontas, meias, atacantes, existem opções pra se formar um elenco que seja muito forte, sabe? E esse é o primeiro passo pra ser competitivo. Porque eu vejo assim, se a gente pegar como um todo, vamos fazer um balanço assim. Goleiro. A gente tem pelo menos cinco goleiros ali, que se não são goleiros consolidados, como é um Santos, por exemplo, são goleiros com muito potencial. E eu acho que goleiro, é difícil você ter um goleiro titular experiente, um goleiro reserva experiente. Então, naturalmente, você vai ter esses jovens ocupando a posição de segundo, terceiro, quarto goleiro. Enfim, mas é animador você saber que, pô, saiu o Santos, o Santos aceitou a proposta do Flamengo. Chega um Bento. Um Bento que já foi testado, um Bento que já foi validado, um Bento que já pegou pênalti, um Bento que já teve grandes atuações de Libertadores, um Anderson que já foi destaque de Série B. Sei que muitos torcedores, pelas atuações no Paranense, têm algumas situações de dúvida em relação ao Anderson. Mas, cara, é um goleiro que já foi destaque de Série B, de Campeonato Brasileiro. É um ponto muito importante. Então, beleza, o Santos saiu, você, querendo ou não, vai ter uma disputa. Tem o Gabriel Pereira, que vende uma copinha ótima. Tem o Léo Link, que estreou como profissional contra o Cascavel, e foi bem, sabe? Então, tem uma disputa ali, até pensando num possível terceiro goleiro ou numa quarta posição ali do gol do Atlético. Então, já no gol, começam as várias disputas que a gente vê no elenco do Atlético. Então, não dá para um Santos ou para um Bento ficarem calminhos, ficarem acomodados, porque tem gente querendo a vaga deles. E é uma competição sadia. Eu espero que seja, né? Eu espero que os profissionais que estejam dentro do clube consigam manter esse nível de competição sadia, sabe? Porque se não, é porque perdeu o vestiário, aí fodeu. Mas se conseguir manter esse nível de competição sadia, o Atlético ganha bastante. E esses caras também vão querer sempre estar evoluindo, sempre estar melhorando e melhora. Para o clube, melhora individualmente também. Uma melhora coletiva, naturalmente, é refletida numa melhora individual. Beleza? Falamos do gol. A gente já viu uma tranquilidade. Lateral direita, talvez seja a posição que a gente tenha mais dificuldade de ver uma disputa. Talvez a disputa seja até equilibrada, mas num nível menor, onde a gente vê Kelvin e Dani Bolt. Quem sabe até mesmo é o Ataíde ou alguma improvisação como o Eric e o Julimar, sendo as opções que o Atlético tem depois da saída do Marcinho. Kelvin e Dani Bolt é uma disputa. Dani Bolt a gente viu muito pouco ainda. O Kelvin a gente já sabe mais as qualidades e as fragilidades. O Dani Bolt, o cara mais forte fisicamente, mas o Kelvin é um cara de uma batida na bola muito boa. Precisa ter mais constância no jogo. Vamos ver qual é a resistência que o Dani Bolt tem para entregar essa vaga de mão beijada para o Kelvin. Agora a gente vai para uma posição que é talvez a com mais variedade, sabe? É quando você chega do mercado e vê biscoito ou sorvete de todos os sabores e a zaga do Atlético. Você tem zagueiro rebatedor, como é o caso do Pedro Henrique, do Thiago Heleno. Você tem zagueiro que sabe sair jogando, como é o caso do Zé Ivaldo, do Façom, do Nico. Você tem zagueiro que pode jogar em mais uma posição, como é o Nico. Você tem zagueiro jovem, como é o Lua Patrick subindo, como é o Lucas Halter voltando de lesão. Você tem zagueiro para todos os gustos. Eu acho até mesmo um desperdício o Atlético no jogar com três zagueiros, levando em consideração a variedade e a qualidade desses nomes que o Atlético tem. Então são várias disputas. Óbvio que o Thiago Heleno é absoluto, mas o Pedro Henrique é outro que não pode acomodar. O Zé Ivaldo, em vários momentos na temporada passada, era pedido pela torcida do Atlético por estar desempenhando o futebol melhor. O Façom é um garoto de muito talento, o Lua Patrick é um garoto de muito talento, Halter é um garoto de muito talento, o Nico, de uma personalidade fortíssima, já mostrou que consegue jogar um jogo grande. Então você vê a quantidade de disputas, talvez nem para a titularidade, mas para ser essa primeira opção, para ser essa segunda opção. Quem é a zagueira reserva do Atlético hoje? Zé Ivaldo e Nico? O Façom não tem esse potencial? O Luan Patrick não tem esse potencial? Mateus Felipe não tem esse potencial, que está subindo aí? O Viale não tem esse potencial? O Halter? Então, realmente, são muitos nomes que vão duelar, obviamente, na saúde, né? Da maneira mais saudável possível, para se formar a melhor zaga, o melhor trio possível para o Atlético. Mas existem muitas opções. Indo para a lateral esquerda agora, eu achei uma cagada gigantesca a saída do Nicolas. Por quê? Porque na lateral esquerda você tem um cara que desequilibra dentro de um paredão, né? Supondo que tem uma disputa direta, o Abner está muito à frente do Pedrinho. O Pedrinho chegou para ser o substituto natural do Abner. Mas, porém, todavia, o Abner... Existe uma iminente saída aí. É natural que o Abner deixe o Atlético para o futebol europeu. Aí quem o Pedrinho vai disputar? O Vinícius Cauê? Aí a discrepância vai ser diferente. O Pedrinho está muito na frente do Vinícius Cauê. Surge a necessidade de mais um lateral esquerdo, assim como mais um lateral direito. E olha como essas concorrências acabam mostrando brechas no elenco, sabe? Que ainda é um elenco defasado em algumas posições. O ponto importante é a gente deixar isso bem claro. Então a gente já falou de todo o sistema defensivo. Vamos para a volância agora, que também é um setor que o Atlético está muito tranquilo. Hugo Moura, Eric, Léo Cittadini, Christian, Juninho, Cauã, Brian Garcia, Matheus Fernandes. Cara, a gente falou de vários jogadores de características muito variadas. E hoje eu tenho certeza que não existe uma unanimidade em relação à dupla de volantes do Atlético. Talvez uma preferência ali por Hugo Moura e Eric, mas tem muita gente que bota o Matheus Fernandes de titular. Muita gente quer ver o Brian Garcia. Muita gente acha que o Cauã é um jogador de uma característica única ali de domínio, para, pensa, reflete o jogo. E tem que ser titular, sabe? Então é interessante a gente ver como isso reflete na torcida também. Porque se não tem uma unanimidade na torcida, a torcida também vai estar sempre querendo ver mais um nome, querendo ver mais uma peça. Isso também cria um desafio na cabeça do Alberto de, cara, existe um desafio aqui no elenco de escolher as duas melhores peças ou as três melhores peças que se encaixam no sistema, mas também existe uma questão da torcida ver se esses caras estão realmente fazendo por onde ser titulados. Eu acho que o Eric é um cara que está muito bem encaminhado, apesar do jogo contra o Palmeiras dele não ter sido o melhor possível, mas ele vem de uma sequência muito boa. O Hugo Moura, pelo que eu vi também, gostei bastante. Agora em relação aos meias, você tem uma linha de três ali, formada por dois alas e um jogador de mais criação, que pode ser construída de mil maneiras possíveis, sabe? Olha, vou falar só. Pedro Rocha pode jogar pela esquerda, pode jogar pela direita. Coelho joga pela esquerda, mas pode ser um jogador que joga por dentro também. Marlos joga pela direita e joga por dentro. Teran joga por dentro. Jader joga por dentro. João Pedro Moura joga por dentro e pode jogar pelo lado direito. Jader pode jogar pelo lado esquerdo também. Julimar pode jogar por ambos os lados. O Jajá pode jogar por ambos os lados e pode jogar por dentro. Então, para a galera que é boa em estatística e em probabilidade, pode fazer várias e várias formações. A minha titular? Teran, Marlos, Coelho. Mas, cara, não dá para garantir que outros jogadores não entrem e criem uma disputa. A maneira que, por exemplo, o Julimar vem começando a temporada é uma maneira muito animadora. O Jajá pode crescer muito aí também. Pedro Rocha, cara. Pedro Rocha é um jogador de extrema qualidade. Pode chegar e pode assumir a ponta esquerda com total condição. E o que ficaria do Coelho? Ficaria ele ali para brigar e tentar recuperar a vaga. Sabe? Então, são mais disputas saudáveis. E mostra que o Atlético tem um time titular e um time reserva. Depois a gente faz um saudão de titular e reserva para ver se vocês aprovam. Aí, no comando de ataque, são várias outras opções. Bissoli, Babi voltando de lesão. Rômulo começando maravilhosamente bem a temporada. Sendo o jogador brasileiro que... O jogador do futebol brasileiro que mais participou em gols, pelo menos da Série A, eu tenho certeza. Que é o Rômulo, acho que já são 10 participações em gols, em 10 jogos. Ou 9 participações em 9 jogos. É um número realmente muito alto. Pablo voltando aí. O próprio Bissoli que vem sendo muito questionado, mas não deixa de ser uma opção. Já cresceu em jogos grandes. Então, é uma concorrência muito forte também. Podendo jogar até com 2 atacantes. É importante a gente mostrar essa variedade de nomes e de características. O que possibilita que o treinador... Eu sei que o Valentino é o melhor treinador do mundo. Mas possibilita que o treinador teste várias formações, teste várias possibilidades. Isso não pode passar batida. A gente pode jogar no 3-5-2, 3-4-3, 4-3-3, 4-4-4-2. Enfim, existem muitas questões, muitos duelos. E aí é uma dor de cabeça para o Valentim, para o Lazzarone, para o Mauricinho, para o Lúcio. Levar em consideração. Agora, se a gente for montar um time titular, um time reserva. Eu vou montar o meu para você. E eu quero ver que vocês comentem aqui embaixo qual o time titular e reserva de vocês. No gol titular, Santos escolheram o reserva Bento. Aí eu botaria Bolt titular, Kelvin reserva. Blue Air. Pedro Henrique, Thiago Heleno no primeiro momento. Zé Ivaldo e Lucas Fasson no segundo. Abner e Pedrinho. Aí eu botaria titular, Eric, Hugo Moura, reserva. Cittadini e Cristian, talvez. Cittadini e Cristian, acho que sim. Aí meia titular, Terence, meia reserva, João Pedro Moura. Ponta esquerda titular, Cueide. Ponta esquerda, reserva, Pedro Rocha. Ponta direita... Ah, não, tem o Vitor Bueno, mano. Então é meia titular. Terence, meia reserva, Vitor Bueno. Ponta direita, reserva. Levando que o Cirino está certo. Marlos e Cirino no ataque. Hoje, o meu titular é o Romo, me convenceu. Reserva, Pablo. Então, time titular, time reserva. Ainda sobram algumas, várias outras opções. Mostra a força do elenco. Mostra também uma pressão que a gente tem que ter em relação ao Alberto Valentim para ele montar o melhor time possível, sabe? Então, no que a gente pode concluir desse vídeo? As concorrências podem levar o Atlético no nível mais alto. Existem setores com mais concorrência. Existem setores com menos concorrência. Precisa ter uma escolha muito bem seletiva. Porque vários ali mostram credenciais para serem titulares. Mas a partir do momento que esses caras têm credenciais, eles precisam se sobressair. Não adianta. Puta, o Nico pode ser titular. O Nico pode ser titular. Mas se o Thiago Eliano pode ser mais titular que o Nico, não faz sentido o Nico ser titular. Então precisa ser algo muito bem pensado, algo muito bem refletido. E a gente precisa confiar na nossa comissão técnica. Se não for nessa, a próxima aqui chegar. Enfim, valeu? Tamo junto. É nóis. Obrigado pela moral de sempre. Deixa like nesse vídeo aí. Abraços.